Olá, amigos da Atualidades do Direito. Tudo bem? Vamos agora tratar de uma novidade legislativa, publicada no Diário Oficial de 17 de maio de 2012, que alterou o Código Penal, a parte geral, artigo 111. Agora, o artigo 111 possui um quinto inciso, que trata da data de início de contagem do prazo prescricional. Nós estamos tratando da prescrição da pretensão punitiva, artigo 111, inciso quinto do Código Penal. Vou ler o artigo 111 para os senhores e, em seguida, vou ler essa novidade legislativa e comentar essa novidade legislativa para que você possa acompanhar essa mudança e ficar preparado com o que mudou, por que mudou e qual a repercussão disso no direito penal. O artigo 111 do Código Penal, ele cuida do termo inicial da prescrição antes do trânsito em julgado. Termo inicial da prescrição antes do trânsito em julgado. Então, relembrando aqui em linhas gerais, rapidinho para você, o Instituto da Prescrição. Eu tenho a prescrição da pretensão punitiva, a prescrição da pretensão executória, tenho a prescrição superveniente, temos a prescrição virtual, que para alguns já acabou, mas, para nós, o que interessa aqui é a prescrição da pretensão punitiva, aquela que você conta da data do fato até o recebimento da denúncia. Do recebimento da denúncia até o trânsito em julgado para acusação. Depois da coisa julgada, eu não estou trabalhando aqui, tá legal? Estou trabalhando do início da contagem do prazo prescricional. Em regra, você conta o início do prazo prescricional para saber se o crime está ou não prescrito, se a punibilidade, por consequência, será ou não extinta, a partir dos momentos identificados na lei penal no artigo 111. Até o dia 17 de maio desse ano, nós tínhamos quatro hipóteses. Agora, surge com a lei 12.650, uma quinta hipótese. Vamos a elas. Primeira, a prescrição começa a correr do dia em que o crime se consumou. Então, consumou a infração penal, começa a correr o quê? O prazo prescricional. Então, vamos supor que a prescrição daquele crime decorra em quatro anos. Aí, a partir da data do crime, você começa a contar quatro anos. Se, entre a data da infração penal e o recebimento da denúncia, transcorrer um prazo superior a quatro anos para aquela hipótese, o que acontece? Acontece a prescrição. E aí, a punibilidade está extinta. Artigo 107 do Código Penal. Quando extingue a punibilidade do Estado, o Estado não pode mais punir aquela pessoa. Por isso que o crime está prescrito. Tá legal? Em regra, inciso primeiro, do dia da consumação. Mas aí, o próprio artigo 111, ele modifica outras regras peculiares para situações diferentes. Por exemplo, como funciona a prescrição no caso de um crime tentado, tentativa? Aí, diz o inciso segundo do artigo 111. No caso da tentativa, a prescrição é contada do dia em que cessou a atividade criminosa. Como eu não tenho consumação, é tentativa, eu não caio no inciso primeiro. Eu caio no segundo. E aí é, eu cessei a minha conduta aqui, nesse dia, nesse momento. Daí em diante, eu conto a prescrição. Terceiro, no caso dos crimes permanentes. Aquele em que os efeitos da consumação se protraem no tempo. Nesse momento, no momento que cessar a permanência desse crime, aí começa a correr o prazo prescricional, inciso terceiro. O inciso quarto, ele trata de delitos específicos. Ele diz o seguinte, no caso de bigamia, no caso de falsificação ou alteração de assentamento em registro civil. Como eu conto isso? Do dia em que esse fato se tornar o quê? Conhecido. Por quê? Porque no momento em que eu altero um registro de forma fraudulenta, somente no momento em que a fraude for conhecida, é que eu posso começar a contar o prazo prescricional. Inciso quarto, agora chegamos na novidade legislativa. Lei 12.650, de 2012. Aqui, senhores, essa lei, ela traz a seguinte rubrica inicial. Essa lei, a 12.650, altera o Código Penal com a finalidade de modificar as regras relativas à prescrição dos crimes praticados contra criança e adolescente. Então, após a minha explicação, você percebeu que esse é o primeiro caso em que eu vou trabalhar com um cúmputo de prescrição diferenciado com base na vítima. Se a vítima é criança, se a vítima é adolescente, surge uma nova sistemática de contagem. Eu não vou trabalhar com consumação, com o fim da tentativa, com o fim da permanência, e muito menos no momento em que o crime é conhecido. Esqueçam as quatro regras, porque essa é nova. O cúmputo da prescrição dar-se-á no momento em que a vítima completar 18 anos. Então, sim, essa é uma causa suspensiva da prescrição. A prescrição, ela não vai correr, ela fica estagnada. Desde o momento em que o crime se consumou, se o crime for tentado, desde o momento do fim do último ato da tentativa, se for um crime permanente, desde o momento da cessação da permanência, ele não vai continuar correndo, não vai começar a correr. Somente a prescrição vai correr no momento em que a vítima, hoje criança e adolescente, completar 18 anos, quando ela atingir a maioridade. Então, a redação específica do artigo ficou, inciso quinto, nos crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, previstos no código ou em legislação especial, da data em que a vítima completar 18 anos. Salvo se, a esse tempo, já houver sido proposta ação penal. Então, agora vamos trabalhar ponto a ponto dessa redação, para que você perceba as nuances da regra geral. Legal? Vamos lá. Eu estou falando especificamente de crimes contra a dignidade sexual. Todos os demais crimes do código penal ou de legislação esparça, se não tiverem como bem jurídico tutelado a dignidade sexual, não entra nessa regra. Somente delitos contra a dignidade sexual. É a primeira observação que você vai anotar. Segundo, quando a vítima completar 18 anos, não estamos falando de 14 anos, que é o fim da vulnerabilidade, não estamos falando em 21 anos, que é o teto do Estatuto da Criança e do Adolescente, não. Estamos falando em 18 anos completos. Capacidade civil absoluta. Houve um diálogo perfeito entre o Código Civil e a capacidade plena para a prática de atos da vida civil e o direito penal, também no caso da imputabilidade penal. Mas aqui não estamos tratando do autor da infração, estamos tratando da vítima. Então, grave isso. Quando a vítima, hoje criança e adolescente, atingir a maioridade, 18 anos, aí, para o caso dos crimes contra a dignidade sexual praticados contra ela, o prazo prescricional começa a correr. E no final do nosso inciso quinto, nós temos uma ressalva interessante que precisa ser observada por você. Leia comigo. Nos crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, previstos nesse Código ou em legislação esparça, a prescrição começa a correr da data em que a vítima completa 18 anos. Agora, salvo se a esse tempo já houver sido proposta ação penal. Isso é muito importante. Muito importante. Por quê? Quando a lei diz proposta ação penal, surge aqui uma primeira abertura de possíveis divergências futuras doutrinárias. O que significa ação penal proposta? Ação penal proposta seria o oferecimento da denúncia pela acusação ou ação penal proposta seria o recebimento da denúncia pelo magistrado? Para mim, o recebimento da denúncia pelo magistrado caracteriza a propositura da ação penal, que é um dos marcos interruptivos da prescrição. Se eu estou trabalhando com prescrição, eu tenho que trabalhar com a sistemática que já existe de prescrição. Então, para mim, a propositura da ação penal mencionada no inciso 5º do artigo 111 diz respeito ao recebimento da denúncia pelo magistrado. E essa regra é o seguinte. Se a ação penal já foi proposta, ou seja, se ela já foi recebida pelo magistrado e ela já iniciou, eu ignoro essa regra. Essa regra tem uma válvula de escape. Eu trabalho com o prazo prescricional exclusivo do 111, 5º, somente quando a criança ou adolescente atingir a maioridade, a prescrição começa a correr, salvo se a ação penal já foi proposta. Porque se ela já foi proposta, eu caio na regra geral. Eu não preciso aguardar esses 18 anos. Aí, eu vou ter sim, entre o recebimento da denúncia e a sentença, um prazo prescricional comum. E aí, eu caio nas regras ordinárias. Se eu estiver tratando de um crime tentado, de acordo com o fim da tentativa. De um crime permanente, com a cessação da permanência. De um crime consumado, com o fim da consumação. Então, prestem muita atenção com esse cálculo. Você pode ter diferentes cálculos de acordo com o mesmo inciso. Esse é um tema complexo, polêmico, claramente um tema de política criminal. Porque não há uma preocupação dogmática e sistemática, e sim uma preocupação com a dignidade sexual desse menor. O que está se tentando preservar aqui é o direito dessa vítima propor ação penal no futuro. Porque se hoje ele é menor, ele não tem acesso à judição, ele não tem acesso ao Estado, ou ele não mencionou a respeito desse crime um fato que ficou oculto por força de um trauma, por força de um esquecimento. A partir do momento em que essa vítima completar os seus 18 anos, ele ainda terá a chance de retomar esse assunto e de resolver esse assunto na justiça criminal. Porque hoje, se passa seis anos, oito anos são passados, provavelmente, no momento em que ele atinge a maioridade, a busca por justiça estaria ceifada pela prescrição. E é isso que essa lei veio evitar. Por isso que nós estamos falando de política criminal, não de dogmática penal. Porque a política criminal está preocupada com a autonomia da vontade dessa vítima no momento da sua maioridade. Nesse momento, de acordo com essa regra, se a ação penal não foi proposta, que é a parte final do artigo, essa vítima tem, sim, o direito de buscar justiça, de buscar uma reparação na área penal. A prescrição não é mais empecilho para o resgate da dignidade sexual dessa criança e desse adolescente. Essas, senhores, são as primeiras impressões bem preliminares sobre essa novidade legislativa. Obviamente, muito será falado. Aqui, na Atualidades do Direito, teremos muitos comentários a respeito dessa novidade. tanto no plano, numa perspectiva do menor, quanto numa perspectiva mais dogmática dos criminalistas. Espero que os senhores tenham gostado. Até uma próxima oportunidade. Tchau.